Abertura 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 O Foto Tub cont Abertura Ma прим ry Abertura Bem aí Abertura Bola junto aí para poder passar, é mais fácil que se abrir, não vai ter mais espaço para trabalhar. Genski, Hashimoto Sensho, Rokjiai, Daichi Mata, Fiscal Space e J.J. Agora mais ainda, cuidado com o braço. Já era para dar um up aí, Kaká, você para aí, o braço está encaixado aqui, ó. Escapar, Genski, Hashimoto Sensho. Obrigado, Genski.